Muito bom dia a todos. A segunda corrida desse final de semana da Freca em Imola prometia um intenso combate entre os rivais pelo título, Rafa Câmara, e o finlandês, Tuca Taponen. Mas apesar de vermos uma batalha rápida entre eles, o que realmente impressionou foi o rendimento do brasileiro. Meu nome é Dan Sticke e seja muito bem-vindo ao grid de largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o Pix via QR Code aí na tela para vocês e tem também na descrição desse vídeo. E claro, se vocês quiserem concorrer ao sorteio dessa miniatura do Oscar Piastri McLaren de 2023, é só virar membro aqui do canal. Plano Road to Wind para cima, R$4,99. Já pode participar de todos os sorteios que fazemos todos os meses. Pode acessar o grupo exclusivo no WhatsApp, assiste a Fórmula 2 ao vivo junto conosco e também pode participar do Fantasy premiado. Sem mais enrolação, pessoal, bora para o vídeo. Antes de tudo, pessoal, queria tirar uma dúvida de vocês. Ontem muitos reclamaram sobre a punição imposta a Rafa Câmara por queimar a largada. Como vocês podem ver na tela, o Rafa Câmara realmente queimou a largada. Pessoal, nessa imagem divulgada pela Freca nas redes sociais, o piloto brasileiro realmente anda um pouquinho antes da largada e realmente mereceu a punição. Passado o recado, vamos então para a corrida desse domingo. Rafa Câmara novamente conquistou mais uma pole position, a décima dele na Freca, juntando as duas temporadas, a sétima nessa temporada em questão, igualando assim o Frederic Veste, que com 10 pole positions era o recordista até então isolado da categoria. Ao seu lado, primeiro largaria Tuca Tapone, rival de Rafa Câmara no campeonato, ou seja, era esperar uma disputa bem intensa entre os dois pilotos. E realmente foi algo bem intenso, só que não do modo como a gente esperava. Com a pista molhada, os dois pilotos até largaram bem, só que Tuca Tapone estava conseguindo ir um pouco melhor que o brasileiro e na primeira curva colocou por dentro. Só que nessa tentativa de passagem, Tuca acabou tocando no brasileiro e os dois acabaram rodando. Azar para o finlandês, que acabou abandonando a prova, sorte para o brasileiro que conseguiu voltar. Só que voltou na vigésima sétima posição, lá no final do grid. E sim, pessoal, sei que você deve estar perguntando agora, mas não foi vigésimo sexto? Não, pessoal, foi vigésimo sétimo. A transmissão mostrou a vigésima sexta posição, mas um pouco depois, ainda nessa volta, outro piloto acabou rodando e abandonando. Com isso, Rafa herdou essa posição. Com isso, obviamente, o safety car entrou em pista. E galera, já fica aqui um registro. Essa prova dura 30 minutos mais uma volta. Então comparem isso com o tempo que eu vou falar daqui para frente para vocês. Esse primeiro safety car saiu por volta dos 24 minutos e 30 segundos. Rafa continuou a crescer na prova, foi realizando ultrapassagens e aí teve mais um safety car. Exatamente às 19h45. E nisso vem aquela reclamação que a gente sempre faz dessa categoria. A demora do safety car em pista. Ele entrou 19h45, saiu faltando sete minutos para o final da prova. Sete minutos, pessoal. Foram mais de dez minutos com o safety car na pista. Quase quinze. Ou seja, quase metade da prova só nesse safety car. Se a gente for juntar todos os safeties que tiveram durante a prova, foi com certeza mais de 15 minutos. Mais da metade da prova. Pois bem, com a saída do segundo safety car, Rafa Câmara estava na 17ª posição e continuou crescendo na prova. Foi realizando ultrapassagens, foi se aproveitando de erros de adversários e conseguiu chegar numa honrosa 9ª posição. Lembrando que teve mais um safety car. Rafa Câmara conseguiu pular de 17ª para a posição número 9 em cerca de cinco minutos apenas de prova, galera. Cinco minutos. Foi uma prova excelente do brasileiro. Ok, ele tá com uma prima, tá com o melhor carro, tá com o melhor chassi, mas mesmo assim consegue se recuperar em pouco tempo. Lembre-se, ele já teve bastante safety car. Mais da metade da prova com esse tipo de problema. Com esses dois pontinhos marcados na prova de hoje, mais a vitória na corrida de ontem, Rafa Câmara agora lidera com uma vantagem de 61 pontos para o Tuca Taponi, que como eu disse, acabou abandonando no início da prova desse domingo. É uma vantagem muito boa. Lembrando que cada prova da Freca, o vencedor leva 25 pontos. Ou seja, a Rafa Câmara, mesmo que na próxima etapa abandone as duas corridas e o Tuca Taponi vença as duas, ele no máximo vai conseguir se aproximar. Vai ficar 11 pontos no brasileiro. E outra coisa, faltam três etapas para o final desse campeonato. São 150 pontos em disputa. Pensar que o piloto brasileiro pode ir mal em três das seis últimas corridas, ou seja, metade delas, é algo surreal. Até o momento pontuou em todas as corridas na temporada. Fora que mesmo que ele vá mal em uma ou duas, ele ainda tem o melhor carro, tem o melhor chassi. Ele na certa deve ter mais alguns bons resultados. Então, o Tuca Taponi, mesmo indo bem em todas as corridas, vai depender sim de muita sorte para levar esse campeonato. E falando novamente do acidente entre os dois no início da prova, entre o Rafa e o Tuca, para mim, pareceu mais uma disputa de corrida. Um acidente normal que acontece quando dois pilotos estão disputando. Mas, devido aos critérios que a FIA tem utilizado nas últimas provas, como aquele momento que o Rafa, em SPA, acabou dando um toquezinho de leve no Tuca Taponi, e com isso acabou perdendo duas posições como punição, para mim, nesse caso, o Tuca tem que receber uma punição sim, e uma punição severa. Pelo menos a perda de dez posições no grid na próxima etapa. Isso porque ele tirou a chance do brasileiro de ter mais uma vitória. Muito provavelmente, Rafa iria vencer mais uma corrida. No mínimo, talvez fosse segundo colocado. Eu sei, não dá para determinar uma punição, de acordo com algo que provavelmente possa acontecer. Não dá para determinar uma punição com base em uma incerteza. Mas não é isso que a FIA vem fazendo? Eles não puniram o Rafa Câmara no toque com o Tuca Taponi, por conta de que o piloto finlandês poderia ganhar duas posições, já iria ultrapassar o Rafa naquele momento? Então, agora que tenham o mesmo critério nesse tipo de acidente. E que também fique registrado a boa corrida de Pedro Clerot, piloto da VAR. Pargou na nona posição, chegou a estar em quinto, e começou a perder um pouquinho o rendimento. Acabou caindo para a sexta posição, e cairia mais se não fosse o safety car. Mas mesmo assim, ótima posição. Ele que está concorrendo ao título de Rook do ano, até o momento é o terceiro colocado. Os cinco primeiros estão bem próximos, então parabéns Pedro Clerot. Pedro Clerot fez novamente uma boa corrida e vai crescendo cada vez mais no campeonato. Eu acredito que uma nova temporada na Freca ano que vem pode ser muito benéfica para ele. Mas se subir para a Fórmula 3 também, está de bom tamanho, está de bom grado. Vamos torcer aí para o futuro de Pedro Clerot e que ele consiga ótimos resultados nessa reta final de campeonato. Mas e vocês o que acharam da corrida de Pedro Clerot? Digam aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa corrida e, claro, de tantas posições aí que o Rafa ganhou. Se eu não me engano, foram 18. Mas é isso, pessoal. Querem apoiar a Rafa Câmara? Querem apoiar Pedro Clerot? Querem apoiar os pilotos brasileiros da base? Então, venham com a gente. Se posicione você também no Gris de Alargar. Um grande abraço, pessoal, e até mais.